Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou falar pra você que é de RH, se acomode aí porque o nosso tema é muito interessante, mas um pouquinho mais denso. Eu tô até aqui mais à vontade pra gente refletir bastante, falar sobre o processo de coaching, a ferramenta, né, perguntas e ferramentas de coaching dentro da área de RH. Então, eu trouxe aqui algumas referências e eu vou usar bastante aqui o material, vou me apoiar, porque eu quero trazer dicas de situações que acontecem no dia a dia e você como profissional de RH pode usar em relação aos outros, aos seus clientes, aos líderes e também algumas situações, pra sair de algumas situações saia justa, que às vezes nós como RH acabamos nos metendo também, porque a gente é de RH, mas a gente é ser humano como qualquer um. Então, a gente também se envolve em conflito, às vezes a gente também tem alguns problemas de relacionamento dentro da empresa e que podem atrapalhar aí o desempenho das nossas funções em RH. Então, como se utilizar de ferramentas de coaching pra sair do outro lado, dar a volta por cima. Essa abordagem que eu trouxe aqui é a abordagem de coaching com neurociência, né, então vou falar aqui um pouco das últimas descobertas de uns anos pra cá da neurociência que são relacionadas à neuroplasticidade. Então, até um tempo atrás, acreditava-se que o cérebro na fase adulta, ele não se desenvolvia mais. Então, a gente tinha todo o desenvolvimento ali na fase infantil, né, início de adolescência, e depois, uma vez já adquirida essa maturidade, a gente não tinha mais como desenvolver mais, criar novas sinapses, enfim, fazer de fato uma expansão, desenvolvimento desse cérebro. Mas, de uns tempos pra cá, a gente vem falando e ouvindo muito um termo que já foi aceito pela ciência, que é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de continuar se desenvolvendo e expandindo, mesmo na fase adulta. Então, o que a gente consegue ver dentro dessa linha de estudo? Que existe aí um conceito, aqui a gente fala muito, né, da relação de mente e cérebro. Um pouco do que vem primeiro, né, o que que, quem puxa quem, quem se desenvolve primeiro pra depois o outro expandir. Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, é o conceito que tá por trás da mente, usando o cérebro pra criar a si mesma. É uma conversa um pouco mais concentração. Então, pega seu café, vem comigo pra gente refletir um pouco mais sobre isso. Essa parte inicial, a gente só vai embasar e entender que é um processo de expansão mesmo. Então, é um processo quase físico, assim, ele de fato acontece, a gente vai expandindo. Tanto a forma de pensar e ver o mundo, quanto a nossa capacidade cerebral, tá? Então, o que sabemos agora é que a forma como pensamos pode modificar o cérebro. Que é justamente o que a gente usa pra gerar o pensamento. Então, através do processo de coaching, as pessoas, elas podem aprender uma nova forma de pensar. E assim, aumentar a sua capacidade de sentir e agir. Aumentar a sua capacidade de ver o mundo. Então, se você é um profissional de RH e começa a se valer dessas ferramentas e de abordagem de coaching, você é capaz, sim, de transformar vidas. De fazer com que as pessoas possam, né, expandir demais a forma como elas veem em cada situação. Não só profissional, às vezes de relacionamentos também. Então, esse é o nosso primeiro link aqui. E aí, entrando um pouco mais em coaching, então, em neurociência, né, o que são as perguntas? A gente sempre fala que, ah, o coaching é um processo de fazer perguntas e essas perguntas levam à reflexão. Mas quando a gente tá olhando pro coach, pra pessoa que tá passando por aquele processo de coaching, o que que é mais importante? Você como profissional de RH que está apoiando o desenvolvimento dele. Você entender e conhecer quais são aquelas perguntas que aquele sujeito se faz. Então, na vida, a gente se questiona de várias coisas. Quando a gente tá no trabalho e tá avaliando uma situação, a gente é capaz de fazer algumas perguntas em relação àquele projeto, a um relacionamento, a partir da perspectiva que a gente tem de mundo. Quando você ajuda essa pessoa a pensar em formas diferentes, Então, aqui a gente tá falando muito de ajudar a pessoa a ter mais experiências significativas na sua vida, de forma que você possa ampliar, aumentar muito a capacidade e a forma como ela vê o mundo. Vou dar um exemplo prático. Se você é de RH e você passou a maior parte da sua carreira desenvolvendo, né, produtos, atendendo pessoas que estão lá no negócio e que são gestoras de time, ou seja, elas são usuárias do seu trabalho. E aí, em algum momento, você tem a experiência de fazer uma posição dessas numa área de negócios. Você vai pra uma área comercial, uma área de desenvolvimento de produtos, uma área de engenharia, uma área industrial, o que quer que seja. Você vai passar a ser usuário daquele trabalho que você desenvolveu por tanto tempo, você não vai estar mais conflitado, ponderando, né, porque você pode me dizer, ah, Laura, eu sou de RH, mas eu também tenho time. Só que a gente não é isento nessa avaliação de se a minha ferramenta é boa, se o meu processo de cultura ajuda ou não o desempenho do meu time. A gente tá parcial naquela situação. Então, se em algum momento você tem a oportunidade de ter essa experiência em outra área e ter que gerenciar seu time, entregar resultados de negócio, sendo cliente do RH, provavelmente você vai ampliar demais a forma como você vê aquelas ferramentas, aquelas práticas. E uma vez que você volte pra RH, o que vai ter mudado na sua vida? Você vai mudar as perguntas que você faz em relação ao trabalho. Então, o que a gente quer trazer aqui? Você, como RH, que está ajudando as pessoas a se desenvolverem, você tem que pensar que tipo de experiência significativa eu posso proporcionar pra essas pessoas aqui como empresa. Então, pega as pessoas que estão no seu plano de sucessão, as pessoas de alto potencial. Você quer, de fato, acelerar desenvolvimento? Promove, dá a oportunidade dessa pessoa ter uma experiência muito diferente, porque isso faz com que ela mude as perguntas que ela se faz sobre as situações. Então, essa é uma ferramenta super importante, porque ela gera, de fato, mudança de comportamento. Agora, trazendo uma outra ferramenta, e até a perspectiva de que, como RH, a gente trabalha muito em cima de relações de confiança. O nosso trabalho é um trabalho muito consultivo, um trabalho de influência. E eu já passei na carreira por uma situação, por exemplo, em que eu tinha que atender um líder, atender um executivo, mas a gente não tinha uma relação de confiança, um rapor ali estabelecido, e a gente já teve até casos de conflitos. Então, eu trouxe uma ferramenta para você usar quando isso acontecer com você. Vamos imaginar que, em algum momento, você teve um desentendimento, e hoje você não tem mais abertura com algum colega de trabalho. Isso pode ter acontecido por você ter, de fato, pisado no caldo dessa pessoa, ou pela pessoa ter, de fato, entendido muito diferente aquilo que você quis dizer, ou a forma como você agiu. A interpretação dela pode ter sido equivocada, ou você tem real consciência de que você pisou no calo. Então, eu estou trazendo aqui uma ferramenta do coaching atrelado à neurociência, que é o SEND. É um acrônomo em inglês para algumas ações. O S, a primeira letra, é em relação à simplicidade. Quando uma coisa dessas acontece, de abalar a relação no trabalho, e você precisa continuar trabalhando com aquela pessoa, não vai dar para fingir que nada aconteceu. Então, uma conversa vai precisar ser feita. E se essa conversa for uma conversa para a forma, chances são que você não vai resolver o problema e tende a agravá-lo. Então, essas cinco letrinhas aqui, esse acrônimo, ele traz um passo a passo de como você pode resgatar essa relação. O primeiro é em relação à simplicidade, que é manter esse ato, essa conversa, de forma muito simples. Se você errou, ou tem uma situação de conflito em que você se sente responsável por parte daquilo, porque ninguém briga sozinho. Se aconteceu alguma coisa, alguma coisa você fez também, então, alguma parte na relação você tem. Então, mantenha simples essa conversa. Chegue e fala para a pessoa, eu peço desculpas e sinto muito por ter feito aquela observação. Imagina que você fez uma observação em uma reunião e que prejudicou a carreira da pessoa. Olha, eu vim aqui e te pedi desculpas por ter feito aquela observação. Eu sinto muito por ter feito aquilo. Então, quando você focar primeiro, esse primeiro passo, essa primeira abordagem da conversa, ela vai focar naquilo que você é responsável. Você não vai focar no que a pessoa fez a partir daquele ponto. Ah, olha, você entendeu errado. Não. Você não está ali justificando e explicando nada. Quanto mais argumentos racionais você tentar usar, pior vai ficar. Sabe, a emenda fica pior que o soneto. Então, se você decidiu procurar essa pessoa para restabelecer essa relação, o primeiro passo é manter isso simples e apenas se desculpe pela sua parte da responsabilidade. Me desculpa por aquilo que eu fiz. A segunda parte é reconhecer. Então, depois que você se desculpar pelo que você fez, você tem que dar um espaço ali para a pessoa reagir e aí você vai pedir desculpas, né, de uma forma bastante sincera, bastante honesta, pelo que aquela reação, aquela sua ação causou na pessoa. Então, você pode dizer, olha, eu sinto muito porque eu reconheço que eu te causei alguma coisa que te prejudicou ou eu reconheço que eu te deixei chateado. Aí vai depender um pouco da situação. Mas você vai reconhecer que a ação que você teve causou um impacto na outra pessoa. E aí, a partir disso também, você vai deixar aquela pessoa reagir, né, e é muito importante. Quando a gente decide, né, dar esse passo e procurar a pessoa que a gente está com algum problema na relação, a gente tem que ir para fazer a nossa parte. Sem expectativa de que aquela pessoa vai reagir da forma como a gente espera, que ela vai reagir da mesma forma que a gente reagiu, porque ela pode estar em momentos diferentes de reflexão sobre o que aconteceu. Então, de novo, você reconhece e sem expectativa você dá espaço para a pessoa trazer o que ela está sentindo, o que ela está percebendo. O terceiro passo é você entender qual que é a necessidade daquele momento. Então, você já pediu desculpas e você já reconheceu que você causou algum mal, algum impacto na pessoa. E ela vai trazer, vai falar alguma coisa para você. A partir dali que a situação vai desenrolar. Então, é importante que você perceba o que você vai ter que fazer, qual que é o seu próximo passo para você continuar evoluindo nessa conversa. E o mais importante é você entrar nessa conversa e se manter em relação a por que que essa relação é importante. Quais são os objetivos ou qual é o objetivo que vocês dois, você e a outra parte, tem em comum que te faz até voltar lá para tentar resgatar, para tentar resolver essa situação. O próximo, e aí, desculpa, ainda nessa parte, é importante que você expresse para ela qual é a sua expectativa em relação a isso. Então, eu acho que o importante é depois de ouvir novamente você falar. Eu espero que a gente possa aqui chegar em alguma conversa, um consenso, de como a gente pode trabalhar bem juntos. Porque daí você está declarando qual é a sua expectativa sobre a relação de vocês. Você não está dizendo que vocês têm que ser melhores amigos, você não está dizendo que tem que ser o maior parceiro do trabalho, tem que ser os dois, mas que a gente possa resolver de modo que isso não impacte na forma como vocês trabalham, nesse trabalho em conjunto. E o último ponto aqui é sobre gratidão. Então, você se manter numa emoção positiva vai te ajudar muito a não entrar, às vezes, numa pilha, não reagir de forma negativa a uma reação que a pessoa tem direito de ter. De novo, a gente não sabe em que fase desse processo a pessoa está, de ter digerido aquela situação. Então, nesse estado, essa emoção positiva que você se coloca te deixa num estado mais criativo para buscar uma solução, porque a gente vai ter que ver como que aquela conversa vai se desenrolar e que tipo de solução vocês podem pensar junto, que tipo de relacionamento vocês vão ter a partir dali para que vocês continuem trabalhando com qualidade juntos. esse passo é o mais importante. Então, para resgatar a relação a parte mais forte de quem, uma relação de duas pessoas que está com algum problema, quem dá o primeiro passo é o lado mais forte. Se for você, segue esse passo a passo que eu tenho certeza que vai funcionar muito bem. É uma técnica de coaching aí toda com uma abordagem de neurociência por trás. Ou seja, ajuda essa mensagem a chegar, a ser processada pelo cérebro da outra pessoa de uma forma mais palatável. A outra ferramenta que eu trouxe aqui para a gente conversar é uma ferramenta para a gestão de conflitos. Neste caso, você voltando para a posição de RH e ajudando as pessoas a mediarem conflito. Geralmente, nas organizações, alguns conflitos acontecem por disputa de poder. Então, eu estou aqui numa queda de braço, e me envolvi aqui numa discussão, ou de fato, eu cheguei num impasse. E aí você, como RH, ou como business partner, pode ajudar essas pessoas, lógico, separadamente, fazer com que ajudar o processo de reflexão e tomada de decisão sobre o que fazer a partir dali. Se duas pessoas empacaram numa posição, precisam evoluir e não conseguem sozinha, então aqui tem uma ferramenta que chama Stop and Grow. Então é Pare e Cresça. Ela tem um passo a passo aqui que eu vou te mostrar, te ensinar também. A primeira coisa, quando você abordar o seu cliente, essa pessoa que se envolveu num conflito, você vai ajudá-la a pensar. O primeiro passo é Stop, é fazê-la parar. Então, ela parar e pensar, e ter clareza. O que ela está sentindo? Quando a gente pensa em neurociência, uma das melhores formas da gente estancar uma situação ruim é a gente nomear a nossa emoção. Então esse vai ser o primeiro convite que você vai fazer para ela, porque a partir do momento em que a gente tem clareza do que a gente sente, fica mais fácil você parar e começar a pensar sobre a relação colocando a emoção ali numa caixinha e num tamanho que te permita trazer até um processo mais racional para lidar com a situação. Então, o primeiro ponto é ajudá-la a pensar. O que você está sentindo? Perguntar para a pessoa se ela quer você quer levar isso adiante? Isso está te fazendo bem? É uma situação que você quer continuar fazendo? Se você continuar fazendo o que está fazendo as coisas vão evoluir? Então, ajude a sua pessoa nesse momento de parar a pensar sobre isso. A outra pessoa que está conflitada com você ela vai mudar se você forçar ainda mais essa situação? Porque quando a gente para para pensar friamente muitas vezes você vai se dar conta que não adianta você insistir e não vai ser isso que vai fazer a outra pessoa mudar. E também perguntar para essa pessoa isso já funcionou no passado? E a hipótese é até que a pessoa veja um padrão de conflitos que ela vem causando e trazendo para a vida dela e que muitas vezes ficam sem solução ou acabam em ruptura. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é para ela olhar analisar o que aconteceu. Então, o que aconteceu quando eu cheguei nesse impasse? Se essa pessoa convida essa pessoa como se fosse uma câmera se ela estivesse assistindo um vídeo da cena o que ela estaria vendo? Então, até em inglês esse passo é o look. Assista esse vídeo. Qual é a cena? Então, o que você disse especificamente? E o que a outra pessoa disse especificamente? Depois você vai lembrando no passo a passo às vezes até você fala é não, mas ela falou isso. Talvez você tenha entendido outra coisa na hora. Mas faz ela ir passando e recordando esse vídeo. Depois, dá mais um passo nessa reflexão com a pessoa que é o listen que é o preste atenção. Agora, pega esse mesmo vídeo e o coloca em slow motion de uma forma bem lenta e ouça o que a sua mente estava te falando a cada momento. Ah, não, porque daí eu falei para a pessoa também se for assim eu não quero. Aí você fala legal, agora o que você pensou antes de falar essa frase? Você pensou o que? Ah, está vendo? Essa pessoa que é sempre do jeito dela então agora eu vou fazer questão de que seja do meu jeito. A pessoa vai trazer tudo o que ela pensou lá. Então você começa a colocá-lo num estado de reflexão mais profundo e mais eficiente para a gente chegar numa solução. Depois é pense, né? Quais são os sentimentos e crenças padrão que estavam em cada um desses momentos? Será que você estava achando que a outra pessoa deveria concordar com você? Será que o tempo todo você ficou assim não, mas eu preciso convencê-la e aí você aumentava o tom e trazia mais argumentos e ia se confundindo cada vez mais? Então fala convide essa pessoa a pensar qual foi o comportamento padrão o que que teve presente durante a cena toda? O quinto passo é uma mudança, né? Então apesar dos meus sentimentos e objetivos o que eu tinha naquela situação independente de quais eram o que que vai fazer o que que vai trazer resultado para a empresa? O que que a empresa precisaria daquela situação? Então agora guarda um pouquinho o seu sentimento a sua agenda individual e pense para o negócio o que é melhor para o negócio? O que que seria melhor para a relação de vocês dois a partir dessa análise? Então de novo guarda o momento o calor ali da emoção daquele momento que aconteceu e pensa a partir de agora o que que seria melhor para a relação de vocês? Existe alguma oportunidade nessa situação? Porque às vezes você pode pensar não, olha se eu voltar agora com a pessoa e falar isso ou aquilo a gente pode até sair com a visão melhor do que a gente tinha se você pudesse fazer alguma coisa para realizar todos os desejos dos dois lados ali das duas pessoas que situação seria essa? Então levar também a pessoa a reflexar a refletir e pensar em alternativas tá? E aí faça a pessoa pensar também quais são os meus valores essa situação me representa? A minha atuação dentro desse conflito representa de fato o que eu acredito e o que eu valorizo e representa os valores da organização aí opa então a gente tá tirando todo aquele calor da emoção começando lá quando a gente deu o nome para a emoção que ela tava sentindo o penúltimo passo é para a pessoa escolher legal agora você já fez essa reflexão muito mais extensa e você vai escolher quais são as opções como é que você pode agir então quais são as opções que eu posso me comprometer que a pessoa pode se comprometer com ela mesma de forma que ela não vá se arrepender no futuro então também não é para fazer uma coisa para remediar a situação a qualquer custo o que ela pode fazer que é alinhado aos valores dela quais são as opções que ela pode fazer por conta própria mesmo que a outra parte não ceda então o que está dentro do campo de responsabilidade da pessoa que você está ajudando ali tá e também se essas opções quais são as opções que melhor representam os valores da organização e o último passo é partir para a ação então o que essa pessoa vai viabilizar o que ela precisa viabilizar para garantir a implementação da melhor solução como ela pode se manter responsável por essa solução porque ela pode pensar não então tá bom vou fazer assim vou dar um passo mas se a pessoa não ceder não como que você se mantém responsável por solucionar essa situação do começo ao fim e que tipo de barreiras ela pode encontrar no caminho só para também a gente saber que nem tudo são flores e que para resolver um conflito pode ser que você tenha ali alguns contratempos então como que a pessoa vai de fato sair do outro lado então essa é uma das ferramentas mais importantes para a gente conseguir fazer uma boa gestão de conflito e a última ferramenta né que é quando uma pessoa está se sentindo ameaçada a pessoa está acuada são cinco pontos para você observar e fazer a pessoa pensar é a nossa última ferramenta se aqueles requisitos se aquelas necessidades estão preenchidas também com base neurociência também uma ferramenta que você pode emprestar do coaching para o seu dia a dia como RH então se você perceber que alguma pessoa que você atende algum líder da organização está num sentimento de ameaça está acuado reflita com ele como está a sua sensação de status é muito importante que em todo ambiente que a gente vá trabalhar ou conviver a gente não se sinta inferiorizado em relação aos outros e aqui a gente não está falando de hierarquia porque é claro que você vai ter pessoas em posições hierárquicas maiores do que a sua mas aquela pessoa ela te respeita ela te dá um status de grupo essa é uma necessidade super importante de cada um de nós a segunda é certeza uma das coisas que mais perturba o ser humano é viver num ambiente totalmente incerto então às vezes o líder não dá um feedback para a pessoa da sua equipe porque o feedback seria difícil seria o feedback negativo mas às vezes uma má notícia é mais importante do que não ter notícia nenhuma então não ter ideia por exemplo de como você está indo alguém está gostando ou não do meu trabalho fica aquele silêncio aquele mistério tira a pessoa do eixo pode deixar a pessoa aí bem acuada mesmo o terceiro ponto é autonomia toda vez que a gente passa para a pessoa uma percepção de que ela tem um poder de escolha isso traz uma sensação de segurança e de conforto então entenda se ela está se sentindo obrigada a fazer determinado trabalho ou se ela não eu me sinto parte disso e eu concordo que esse trabalho ou essa ação é importante o penúltimo é o senso de pertencimento então você pertencer a um grupo é necessidade básica ela é comum a todo ser humano e ela é um dos maiores contribuidores positiva que mais uma das coisas que mais contribui para a nossa saúde mental é a gente saber que a gente pertence ao grupo que a gente se relaciona então uma pessoa excluída que ela pode ficar acuada ela pode perder performance pode ter uma série de consequências então entenda com ela se ela está se sentindo ou pertencendo parte do grupo e o último ponto é a questão da reciprocidade uma das piores coisas que pode acontecer e esse é um valor universal é o senso de o que a gente quer o valor universal é o senso de justiça então quando alguém se sente injustiçado essa pessoa de fato ela não consegue ir para frente ela não consegue se manter naquele ambiente tanto é que se a gente notar quando a criança é pequena e ela começa a discernir um pouco mais as coisas ela vira e fala assim às vezes para o pai ou para a mãe isso não é justo ele é um sentimento universal e nasce com o ser humano todo mundo tem isso então veja se essa pessoa está passando por alguma situação que ela está se sentindo injustiçada então essas são as minhas dicas para essa última ferramenta que é para você como RH ajudar uma pessoa que esteja ali num ambiente muito se sentindo muito ameaçada traga aí para reflexão e veja qual é a alavanca que pode melhorar para que ela saia dessa situação as ferramentas de coaching são sempre muito ricas e a gente precisa saber usá-las com bastante sabedoria e ter uma relação ali de confiança porque a gente precisa que a pessoa se abra muito e faça essas reflexões então eu recomendo sempre que quanto mais você puder ler estudar sobre o assunto com certeza mais efetivo você vai ser como um profissional que ajuda a desenvolver pessoas a gente o dá a gente eu 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 Obrigado.